O que é o quilombo? 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 Mas é que cê é demêndio O cara falou quilombo Vai ser quilombo, literalmente Que cê vai tomar, mas tá vindo derrapado Eu chego mandando um freestyle aqui só pra tomar Cê pode ser até o Liu Kang É na moral, mas é que cê sabe mano Que é coach de Kung Mau e você Não consegue fazer seu animal Você é cabaço, rico espada, então cê é o cabal Mas além, cê pode ser um cervejinho Manda um freestyle aqui Você é o quilombo, tio Porque cê sabe mano, seu verso é horrível No caso, cê rap caiu, seu talento é invisível É o quilombo? 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 Vai! É o quilombo? É o quilombo? É o quilombo? É o quilombo? Você não honra a rua, cê tá ligado, mano? Você apanha e oculta, moleque, tá ligado? Se for um quilombo, é o rei que eu tô representando no YouTube, pronto. Sabe, moleque, pensa ou lá, que eu vou é sustentar. E no Red F, eu vou te solar, que é um X1. Cê não aguenta, você só foi mais um, tá ligado? Moleque apanhou mais que padeiro de Holodô. Muito barulho pra batalha, ex! Muito barulho pra quem gostou das rivas de Linho, quem? O que é o Linho? 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 Ele é o Linho? Ele é o Linho? Round 2! Não bateu o braço no cu! Round 2! Fight! Linho quebrou o Linho? Ei! O que é o Linho? O que é o Linho? O que é o Linho? É o arraial da ajuda? É bom? Só fica atrás de Felipe Henrique! One! 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 Salve, salve, todo bom! Licença pra chegar! Te falo meu mano, cê tá banhando na sua casa, banhando com bebia. Fala eu te mando porque eles falaram e o que é o rei do trefe Te falo meu mano, cê não aguenta, tá ligado? Que você nunca tem pedra em casa, não vai mandar nada Cê tá ligado mano, que não se aperta, não tá saindo Ou você sai da renda, tá ligado que meu lado é reto E seu papo aqui só faz curva Cê não aguenta moleque, cê achou que ia chegar aqui E a canha tá aí, mano, não tá não Cê tá ligado mano, vai pro caixão Ou cê não aguenta, não tem inflação Então apanha não, tá ligado meu mano Depois vai faltar uma terra em seu pulmão Cê não aguenta, meu irmão, me falo muito ideia Te dou muito ataque, ataque bom pra ter Cuida da informação, cê não vai ter a resposta Moleque, sabe que você é só um comércio aqui Balançando a cabeça, parecendo o mesmo Aqueles cachorros que te vendem De cinco real, cê tá ligado, então Mata o Chiaó aqui, cê não aguenta Meu mano, te dou uma aula de improvisador e de flow Agora quero você travar no trefe Porque sabe, mano, é que siga, me juro Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Senão a cara tá ligado Ei! 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 Cê falou que eu sou pandeiro Só que na plate, mano, cê sabe que cê é retardado No caso eu sou baterista e hoje vou fazer só cara de prato Mas sabe que é pra ti É bem que você se liga na rua ser racha Quando eu sei se ali agora sabe que o táque Você é igual em caixa pra caixa então Sabe bem, mando que aqui Manda o que eu recorri do Você falou que é Lil Kane do nosso combate Eu sou Tek 5 então Mas você se liga na rua que eu vou falar Eu sou o Lau do Tek De verdade sou eu que faço Mas Mas é que esse beijo Tá ligado na hora do mundo Gol, 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 gol É Tek 5, tem que se misturar É mono, tome, mano, é bacana Eu sou o protagonista pra ser então Me chama de Dikazama Porque cê sabe, né? Vipê Aqui no caso é pra ti, mas sabe né mano Que aqui você tá ligado, né parceira? É um MC, pra terminar, pra terminar Pra terminar, pra terminar Você é Kazuyama Shida E no caso nunca vai me ganhar Puxa o marido pra batalha, aê! Desceram! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito barulho pra quem gostou da Zipa de Lisboa Uou! Luque! Uou! Lisboa! Uou! Luque! Uou! Terceiro round na casa, aê! Caralho! 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 Que original, parceiro! Caralho! Um 60! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Você nunca vai aguentar aí, tá ligado? Eu só dei um ataque pra você dar resposta Na moral, mano! Você não janta! Eu sou de Rio! Vê! Sabe? Hoje eu vou pular na sua garganta! Oooo! 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 Mando pro que está ali, socesa! Mais ou mais, vai! Tá ligado? Eu vou vencer em seu rap, e sai da garganta! Pena que na sorte, mata! Que boa foi só do seu jogo de fliperama! Então moleque, não se aguenta! Sabe que eles não gritam por dia até, só panela que não sustenta! Na moral, eu sei que eu gosto de perama, eu sou o Tenoriz original arrasador E aí, você sabe que você pode me assistir gringo e a da igreja, sabe tudo que me deraque Tá ali lá enquanto você tá em casa jogando videogame Vou colocar minha rima aqui só no macete, ouro na minha favela Enquanto você falar de videogame, eu faço um L fatal e te desço em vela Imagina quantas vezes você já sou fatal e te namora Eu mando um freestyle agora, você tem o nome com o vilão Porque você sabe mano, a rima que é sem janha Eu mando um freestyle, não vai adiantar fazer manha Tá ligado meu mano, eu nego manha e nem sem ela Eu te ganho porque eu tenho experiência na favela Tipo moleque aqui é difícil, porque eu não aguento então moleque E ali eu peguei aqui só mais um fio Você tem experiência, você vira água, fica onça Você tem experiência pra fazer, eu vou te bater tudo que você viajou E aí, você vai fazer uma coisa, você já gosta Eu mando um freestyle agora, você sabe que sua ideia é corre Eu vou virar vapor, vapor é vício da quebrada Você tá ligado, eu faço é rap, é vale pra razão Você não aguenta, ideologia todo preso Mas você tá mais credido que um beatmaker nessa mesa Eu tô perdido realmente, a rima só rima no Red Rei Você tá perdido, mas no rap eu me encontrei Muito barulho pro terceiro round aí Vamos lá aí galera, muito barulho pra quem gostou da rima de Lisboa Lil quem? Lisboa Lil quem? Valeu galera